O Coronavírus é uma doença que tem assolado o mundo todo. Evite estar em lugares aglomerados com mais de 100 a 200 pessoas. Quando estiver a falar com alguém, esteja a um metro de distância desta mesma pessoa. Sempre que sair de casa, não esqueça de lavar as mãos com água e sabão. Este é o conselho da TV Belas para todos os angolanos, feito com amor para a sua casa. Legenda Adriana Zanotto